E aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Um salve aí pra todo mundo que chegar aí, que vier aqui dar aquela espiadinha no vídeo, beleza? Agora eu vou estar tirando, deixando aqui uma curiosidade, porque com certeza muitos vão ter, alguns não, isso depende do nível, é sobre os animais da cidade, sobre o santuário, quebra-cabeça que tem lá, né? Essa última atualização. Opa, entrei na fazenda errada. Essa aqui não tem. Será que eu entrei na fazenda errada de novo? Não, agora acho que a fazenda acerta. Vamos tentar de novo. Conta tudo, Paula! A internet é boa, mas o Raideki tá pesado, que é uma lasqueira. Então, vamos lá, gente. Tem pessoas aí que tem, com certeza vai ter essa dúvida, né? Quando vocês aí conseguirem estar liberando essa área que eu vou estar mostrando aqui, vejam aqui, ó, esse livrinho, aí vocês vão conseguir ganhar uns animaisinhos, de cara você vai ganhar um animal desse, que você vai ter aí, que vai ficar comendo, comendo e só comendo, uma vez por dia. E depois você vai ter que ganhar esses quebra-cabeças aqui, onde vocês ganham na corrida, e enviando barcos, na corrida lá nas ferraduras e enviando barcos. Talvez não vai ser toda vez, né, que vão ganhar. Aqui nessa casinha também tem alguns que mostram os sinais dos animais, mas até hoje eu não consegui entender o porquê, como que é que funciona esse negócio aqui. Também não tô com muito interesse. Só sei que é uma coisa chata e não vejo ninguém falar que ganha quebra-cabeça. Né? Só vejo falar que eles vêm e colocam os prêmios aqui nesse local para as pessoas. Só isso. Daí tem umas pessoas que vêem uns pacotões de feno, né, que é feito de trigo, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui qual é o nome da ração. Então, pessoal, talvez vocês vão ver uma coisa diferente, que nem um colega perguntou agora há pouco, em que nível que libera para vocês, né, é a ração desses animais. Vou estar mostrando aqui para vocês, para quem não conhece ainda e que não liberou esses animais, essa parte aí, vocês vão ver na revista em algum momento e vão ter essa curiosidade para saber o que é. Então, é isso daqui, ó. Punhado de trigo. Na verdade é o nome, né? Punhado de trigo. Vejam aí. Então, caramba, não era para ter colocado. Então, se vocês veem alguma coisa tipo isso daqui aí, vocês já sabem o que é. Não vão ter essa curiosidade. Beleza? Que alimenta os animais lá. Era só isso. Só queria deixar essa dúvida aí. Um colega perguntou. E também, com certeza, vai ter algum aí que o outro que vai estar vendo na revista ou em alguma banca e vai estar bloqueado. E na hora que vocês verem, tiveram assim, desbloqueia em tal nível. Lá já fica escrito. Interessante porque o colega perguntou, mas eu não sei se aparece depois dessas últimas mudanças. E para mim, como eu não passeio muito na revista com as outras fazendas, agora é mal, mal com essa daqui. E eu já estou desbloqueado em tudo. Então, é difícil de eu estar sabendo. Beleza? É só isso. Abraços. Até a próxima. Se você não se é novo no canal, dá aquela curtida. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o seu joinha. Comenta. Abraços. E até a próxima. Valeu!